Do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá, meus irmãos, a Pai de Jesus. Meu nome é Caio, atualmente estou coordenador do Ministério de Música e Arte da Diocese de Mossoró. Nós temos também a nível nacional a nossa coordenadora Candice e temos a nível de Estado o nosso irmão Francisco Leítalo da Diocese de Caipó. E na Diocese de Mossoró estou eu como coordenador. Faz parte do meu núcleo cinco pessoas e tenho também uma pessoa, um articulador em cada polo. Todos eles me ajudam nesse pastoreio das nossas ovelhas. Então, meus irmãos, o nosso Ministério de Música e Arte é um serviço dentro da renovação carismática católica que é responsável pela formação e pelo acompanhamento das expressões artísticas, seja música, dança, teatro, pinturas, artes plásticas, entre outros. E o nosso Ministério tem como principal objetivo formar em santidade os Ministros de Música para atuar dentro dos grupos de orações com autoridade e poder do Espírito. Esse é o nosso principal objetivo. E o nosso local de atuação são os nossos grupos de orações. Nosso local de prioridade. Mas, claro, o nosso Ministério pode também servir em outros ambientes. Ele pode servir em uma festa de padroeiro, pode servir em uma praça, pode servir em um hospital. Aonde o Senhor nos chamar e aonde haja uma necessidade de ouvir a boa-nova de Jesus através do nosso carisma. O ministro de Música e Arte, o ministro de Música e Arte, o ministro de Música mais se diz especificamente, o ministro de Música precisa ter noções básicas de andamento, noções básicas de afinação, precisa ter noções básicas de ritmo e, claro, como qualquer servo, precisa também ter passado por todo o processo formativo, precisa ter também um amadurecimento através desse processo e ter sido servido para esse ministério. Dentro dos nossos grupos de orações, nós temos várias funções. Temos ministros de louvor, temos vocalistas, temos instrumentistas, temos até técnicos de som, pessoas que regulam o som e deixam o som maravilhoso. E temos também, em alguns grupos de orações, pessoas com outras expressões artísticas, como dança, teatro, que nos ajudam também nessa evangelização. E, por trás de tudo isso, nós também temos uma preparação. Nós nos reunimos semanalmente, nós nos reunimos quinzenalmente ou mensalmente, dependendo da realidade do grupo de oração. E nessa preparação, nós ensaiamos, nessa preparação, nós oramos, nessa preparação, nós escutamos a Deus e discernimos as canções. E, dentro dessas funções, nós temos uma função mais específica, como o ministro de louvor, um ponto a parto. O ministro de louvor é aquela pessoa que faz aquela animação, é aquela pessoa que se torna uma ponte, uma ponte, aliás, entre Deus e a Assembleia. Aquela pessoa que, cheia do Espírito Santo, leva as pessoas a abrirem o seu coração para o momento da palavra, para o momento de oração. E uma coisa importante é que o ministro de louvor não necessariamente pode ser do ministério de música. O ministro de louvor, ele pode ser também um irmão de outro ministério, mas que tenha o carisma, que saiba fazer essa função. Nós temos também, como material lançado recentemente, duas apostilas, tanto para o ministério de música, como para dança e teatro. E, assim também como temos, o nosso RCC Responde, o Ministério de Música e Artes, que nos ajuda muito tirando nossas dúvidas. Então, irmãos, espero ter ajudado. Então, qualquer coisa, podem falar comigo, tá certo? Deus abençoe a paz.